Eu quero tchô, eu quero tchá Eu quero tchô, eu quero tchá Eu quero tchô, tchá, tchá, tchá Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa E hoje eu resolvi traduzir expressões em alemão Que traduzidas para o português Fica muito estranho, ó E eu espero que vocês adorem esse vídeo Tanto como eu adorei ter gravado ele pra vocês Vamos ver no que deu? Fabian, was willst du trinken? Ah, iss mir wurscht Wurscht? Brin mir noch was süßes Ach, der kriegt wieder eine extra wurscht Eine extra wurscht? Das ist mir wurscht Isso significa literalmente Isso pra mim é salsicha Significa que pra mim tanto faz Eu não me importo com isso Eine extra wurscht kriegen Ganhar uma salsicha mais Uma salsicha extra Quando você ganha uma coisa mais que os outros Por exemplo, você tá trabalhando E ganha um dia mais de férias Do que uma outra pessoa Então você ganhou uma salsicha a mais Und Stefan, wie geht's? Boa, ich bin voll im Arsch Ich bin voll im Arsch Muita gente usa isso Na verdade, gente Essa palavra Arsch Não se fala muito não, tá? É uma palavra muito informal Que significa bunda Fiofor, pra não usar outra palavra mais feia Ao pé da letra Traduzindo do alemão pra português Significa Eu estou na bunda Eu estou no Fiofor No Seu E em português é quase isso Eu tô na merda Eu tô cansada Eu tô destruído Was zum Teufel meinst du? Ich verstehe nur Bahnhof Ich verstehe nur Bahnhof Significa Eu entendo apenas estação de trem E, na verdade, quer dizer Eu não tô entendendo nada O que você tá falando Was zum Teufel meinst du? Isso significa O que inferno você está pensando Uma maneira de dizer Que você não entendeu O que a outra pessoa falou E, na verdade, como foi ontem? Ich dachte Die Post geht ab Und kein Schwein war da Was? Kein Schwein war da Nenhum porco estava lá Mas isso não é uma maneira de xingar, não, gente É só pra dizer Não tinha ninguém lá Die Post geht ab Significa Ao pé da letra Os Correios vai bombar Mas pros alemães O significado é que A festa vai dar o que falar Vai bombar Vai ser bem legal Traduzindo para o português, exatamente Você está andando Em cima do biscoito Mas, na verdade, isso tem apenas O significado de Você está me irritando Me deixa em paz Você está me chateando No Brasil nós falamos Eu estou torcendo por você Eu vou cruzar os dedos por você O alemão, eles falam Eu vou apertar os dedões Os alemães também tem uma expressão Que eles usam muito Tudo tem um fim Só a salsicha Que tem dois É uma forma bem humorada De dizer que todas as coisas Na vida chegam ao fim Das Leben ist kein Ponyhof Curral de Pony Eu acho que se chama Curral em português O Hof mesmo Do mesmo jeito Que nós falamos no Brasil A vida não é um mar de rosas Ich habe die Nasefrau Eu estou com o nariz cheio É a mesma coisa de dizer Eu estou cheio Estou por aqui Traduzindo literalmente É uma boa noite de celebração Os alemães usam muito isso Para quando você está saindo do trabalho Então seus amigos de trabalho Diz uma ótima folga Vai lá onde a pimenta cresce É o mesmo que nós brasileiros dizemos Vai plantar batata É uma palavra que eu aprendi No dicionário Quando eu aprendi alemão Eu tinha mania de pegar o dicionário E ficar folheando E procurando palavras novas E eu descobri lá Toy Toy significa nada mais E nada menos Do que boa sorte Up the post Vamos para os correios Ovo Minhoca na orelha Foi bem estranho Foi bem engraçado A primeira vez que eu ouvi Essa expressão Mas significa Sabe quando você fica Cantando a mesma música O tempo inteiro E a música não sai da sua cabeça Isso é porque você tem Uma minhoca na orelha Pernwe Os alemães tem essa palavra Super engraçada Que significa Eles estão com saudades De distância Que significa Que eles estão com saudades De viajar novamente For freude Essa palavra não existe No português Uma alegria Antes da alegria Quando você vai viajar Por exemplo E você fica pensando Sabe naquela viagem Que com certeza Vai ser maravilhosa Então você está feliz Antes de estar feliz O que significa Significa bunda fria Está muito frio Agora nós temos a salada Agora nós temos a salada Quando você está com seus amigos Por exemplo E daí você tem um azar Você quebra alguma coisa na rua Você quebra alguma coisa em casa Então você diz Oh, agora nós temos a salada Tipo, agora nós nos ferramos Agora nós temos um problema Haltzmauer Cala o focinho Focinho mesmo De animal Claro que isso não é uma coisa simpática Quando eles estão mesmo chateados Isso na verdade não se fala Mas tem gente que fala muito na rua Calha a boca Calha o seu focinho Schwein gehabt Você teve um porco Em português Isso significaria Teve sorte Que sorte Você tropeçou Mas não caiu Não teve um acidente Então você Teve um porco Você teve sorte Eu tenho um gato Isso eu aprendi No meu primeiro curso de alemão Lá no começo mesmo E eu achei isso muito engraçado Essa expressão Porque traduzindo para o português Significa Eu tenho um gato Essa expressão Nada mais é Do que você ter ressaca Você bebeu muito no dia E no outro dia Você acorda com a cabeça enorme Então em alemão Você diz que você tem um gato E habe de Josefoy Eu estou com a calça cheia Isso quer dizer Que você está com muito medo De alguma coisa Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Com o nosso vídeo de hoje Aqui na descrição do vídeo E nos comentários Tem um link Que você vai direto Para um clube de alemão Onde vocês vão adquirir 11 pacotes Pelo preço de 1 Vocês vão aprender a falar Com confiança Com a professora Lute Vonseca Do curso A0 Até o C1 Eu também já comprei o meu Clica no link Para saber E entender melhor Sobre o curso E aprender alemão Se vocês se interessam Pela vida aqui na Alemanha E outros temas diversos Se inscrevam aqui no canal Para ficarem por dentro De novos vídeos Dá um joinha aqui no vídeo Que é super importante Para a gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau